Fala galera do Baraka Games, olha essa super promoção que a EstiloBoss.com lançou para vocês Os bonecos colecionáveis da Batman DC, é isso mesmo galera, vale muito a pena E aproveita essa promoção que tá de graça, você vai pagar apenas o custo do frete Vale muito a pena, 100% compatível com os Legos, empresa 100% confiável, pode ir lá, a gente super indica Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drote E agora vocês vão acompanhar no vídeo a trollagem que eu fiz ontem com o Baraka ao vivo Tinha cerca de mil pessoas, 1100 pessoas na live e eu fiz a trollada com ele, que vocês tanto pediram Porém, ele vai ficar putaço, o Baraka é muito, muito grilado Só quem conhece ele sabe que ele não gosta desse tipo de coisa Ele fica putaço, ele ficou até sério, ele não quis brigar comigo porque tava ao vivo Mas vocês viram a cara que ele fez Vocês vão ver aí, acompanhar, quem tava na live viu E se você não viu, você vai acompanhar nesse vídeo agora Que ele ficou full pistola, velho Ele ficou mesmo, mesmo bravo, velho Eu tô até com medo que ele possa fazer, não sei, ele não é desse tipo de coisa Você vai acompanhar a reação dele no vídeo e a reação na live pra vocês verem Se você é novo no canal, se inscreva aí, deixa o like Comenta aí embaixo, galera, qual que é o outro lado que eu posso fazer com ele mais leve Eu vou pegar a mais leve, galera Assim, não a mais leve, eu vou pegar uma razoável, beleza? Comenta aí embaixo o que vocês acharam, a sua sugestão aí Beleza? Segue o vídeo, não esquece Os links estão todos na descrição do nosso grupo do WhatsApp Entre outras coisas, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, falou Acompanha o vídeo Pera aí Aí Fala galera do Baraka Games Aqui quem fala é o Drought E hoje eu tô aqui Pra Trollar o Baraka Eu vou tá trollando o Baraka Comprei aqui, ó Isso aqui no mercado É Espuma de efeito de barbear, galera Eu vou tá trollando o Baraka aqui E vocês vão tá vendo Eu já trollei o meu primo Cadê o Mané? Ô Tá lá lavando o rosto Cadê? Como é que eu viro aqui? Ai, tirei uma foto Ih, não tem como virar Olha a cara do Mané Vou trollar ele Agora você tem que ter que filmar Tem que filmar Vai, segura aqui Vai ter que filmar Ih, Maurício Pra mim lá Passar mesmo Vai Eita, bora E daí eu Nossa, eu quero ver o que sabe A minha tela Aí ele é perdão Ele vai grilar, galera Depois que você manda Seu mal no cu Eu vou dar uma pausa aqui Vou dar uma pausa Pra virar a câmera Aqui, vou pôr aqui na mão Vou pôr na mão Vou passar Vai pegar ele Vai grilar Ele vai grilar Vai Chegar lá e Chegar lá e passar na cara dele Toma, figurou Ele tá em live, galera Tem mil pessoas assistindo ele Cuidado com o dedo na câmera Eu sei Eu sei Tua vez, tua vez Vem com o dedo é desse E um desse Não, três desse Vem, vem comer Vem Vem Não, o que que é isso? Para, para Para com essa puta Para, desgraçado Filho da puta Para Porra O galera Olha aí O cara Fuzou com o baraca Velho O fone dele Que desgraçado Não passe a mão no cabelo não, Gustavo Dou aí, galera Dou aí Agora aí, galera Trolando o baraca Galera Vai lá Quem curtiu Deixa seu like Vem Vem lá, vai, vem aí, galera, ó! Não! O que é isso? Para! Para! Para com essa coisa! Para, desgraçado, filho da puta! Para! Vem, que desgraçado, filho da puta! Vem, que desgraçado! Vem aí, galera! Vem aí, galera! O Drote, o Drote e o Baraka, galera! Olha ali! O Drote e o Baraka, sendo trollado! Vem aí, Baraka, dá um alô para a galera aí! O que ele fez? Nossa, mas ele surgiu o fone de tudo, velho! Dá um alô aí, Baraka, para a galera do Baraka Games aí! Alô! Cara do sacanear, hein, Baraka? Dá uma olhada para a câmera aqui, Baraka? Dá uma olhada para a câmera aqui, Baraka! E aí, senhor, zou, não me interroba! É isso aqui, velho! Seu Pratinha, não me interroba! Dá uma olhada para a câmera! E aí, senhor! E aí? E aí, o Drote e o Drote!